Aqui na Eslovénia, quando se pede uma cerveja, sai uma coisa destas que é meio litro. Bem, o preço é mais ou menos como em Portugal. 2,20. Meio litro, não está mal. E as panseias também são grandes. Não, não, não. O carro está aqui. Tem alguma coisa que está... Não, não. Tem que ficar as capas do dentro. Estou vendo aquela cara que não sabia falar porquê, você vê. É? Sabia falar porquê. Sabia? Não, pode, lógico. Olha a gente já me derrubou. Olha aí.